Oi, tudo bem? Aqui é o Spider Buffy com mais um vídeo de Dark Souls Remastered com o mod Daughters of Ash. E hoje a gente vai trazer aqui a exploração de New London Ruins e vamos também derrotar o Four Kings. O Four Kings tem uma versão diferente aqui nesse mod. Então, vamos lá, né? Já de cara eu já equipei aqui o anel do Artorias, né? E uns Transientes Clubs, que a gente vai precisar agora. Então vamos descer, né? Vamos tentar fazer o máximo para a gente não zerar esses Transientes Clubs morrendo. Porque são poucos. E eu acho que eu nem tenho tanta Sol para comprar mais. Aqui tudo vai mudar quando eu abrir a porta para drenar essa água. Mas por enquanto é tranquilo. Vamos pegar o atalho aqui. E vamos falar com o NPC aqui. Vamos matar esses caminhos. Tem sempre o Invisível aqui com o bug de morte. Vamos lá, gente. Isso é uma surpresa. Você, muito impressionante. Eu sei exatamente como você usa esse número. O número de 14 usou o O, o Dark Red Partia Olavul. Lá, se você puder encontrar. Olá, a ferramenta para o Vanilla. E aí, ele tem as mesmas funções do Vanilla. Posso comprar mais Translante Curse. Vou tentar torrar toda a sua aqui. Translante Curse. Vamos embora, drenar a área. три década. Insane Car могу положir. Você tem as mesmas cruzes de novo Manga. Eu vou ser rápido aqui porque vem um fantasma Queria matar logo eles, mas tudo bem Aqui vai ter É, podia ter um javali aqui Eu acho que mudou Olha isso Aqui vai ter um gargula fantasma A gente pode Quebrar O rabo dele Vou tentar Quebrar Beleza Conseguimos Essa arma é eficiente contra fantasmas Aqui Se não me engano Para acender Tem que matar todos os bichos Aqui Acho que tudo bem Vamos subir Vamos fazer A passagem Parece que ficou mais escuro Aqui Vamos pegar os itens Aqui A daqui Aqui 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 Tem que ir Mais para cá Chega Beleza 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 Tô vendo que tem item para cá Tem Aí Blacksmith Blacksmith Vem Blacksmith Vem Fogo Blacksmith Vem Heura Ele Blacksmith É isso E DC Vou botar aqui o elevador para não dar todo aquele escorridão Vamos avançar Beleza, vou pegar mais o item Vou botar o teste no ring Tem item para lá Mas primeiro tem um fantasma aqui É bom matar ele Beleza Eu não sei se dá para farmar Titanite Chunk nesse cara Mas mesmo se desce eu acho que não vale a pena Está gastando o item para matar esse cara Provavelmente tem item desse lado É, nada de Beleza Vamos continuar Opa Blue Titanite Chunk Item Passou E fora do chefe Só Vou colocar aqui Bom Lembrem-se de estar com o anel do Artorias Porque senão vocês vão morrer Vamos dar aquele salto aqui para começar a boss fight Mas antes Deixa eu explicar como é que funciona Essa boss fight É Porque eles aqui são Quatro mesmo É Porque no Vanilla São vários Conforme você vai demorando para matar no Vanilla Eles vão aparecendo Vão aparecendo Vão aparecendo E não tem limite Aqui são só quatro Mas cada um deles tem um ataque diferente Tem um que tem ataque de fogo E raio E tem outro que tem ataque normal Tem outro que tem ataque mágico Aí Eu estou pensando Se eu uso isso aqui Ou Este aqui Que tem mais Defesa mágica Mas tem menos de fogo E menos defesa Eu acho que eu vou ficar com esse mesmo Então Vamos lá O interessante é a gente matar o que está tentando bater na gente Porque os outros só vão ficar olhando Aí Quando O Porquinhos Que tenta matar a gente Desistir Ele volta para trás Aí vem outro Porquinhos Para Tentar matar a gente Aí a gente bate nele Beleza Então Vamos para a fight O primeiro vai tentar enganar a gente Aquele lá Lá Nossos ataques são rápidos O próximo Não é esse É aquele Beleza Opa Vai expedir Onde me as esto Onde me as isto? Onde me as esto? Agora é isso. Os caras estão todos com magia. Esse aqui tem que defender, não tem jeito. O que é? O que é? O que é isso? Próximo? É isso aqui agora Opa! 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 Isso! Opa! Não para as magias! Beleza, últimos porquinhos Opa! 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 Morreu! Opa! Opa! Para terminar o jogo 48.000 souls no contador E aqui Acho que eu vou entrar na covenet dele Ah... Ele conversa muito Então eu vou passar Opa! 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 Vamos entrar na covenet Opa! 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 No vanilão Você podia sugar mais de qualquer um Aqui não Porque é cocadinho Opa! 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 Cuidamos! Dar um kit game Eu acho que não está mais sugando Porque na versão Eu acho que mudou alguma coisa na versão Eu acho que mudou alguma coisa na versão Eu devia ter sugado a mente Ah, desse suguei Beleza Ah Eu acho que não está mais sugando Opa! 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 O que é isso? Olha rapa Aí 9 Tô dando kit game porque ele ataca Como eu não quero matar ele Aí eu faço isso Bom, peguei 5 Vou ver se dá pra pegar 6 Beleza, não dá mais Então... Bom, próximo vídeo A gente vai atrás do Nito Nito nitoso Cadê a minha espada? Dá um level up Dá um level up Tá Tá, tá Então... Vídeo galera Beleza, valeu e até... Até mais Tchau 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 Tchau